E aí, suas bibonitas! Como vocês estão? Meus amores, nós estamos mais uma vez aqui para o nosso curso de designer de sobrancelhas profissional que tem sido um verdadeiro sucesso. E eu, é claro, estou muito feliz. Hoje nós trouxemos um vídeo bem diferente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rony Andrade. Sou eu que apresento os vídeos maravilhosos deste canal do YouTube. E nós estamos dando continuidade no nosso curso de designer de sobrancelhas profissional. O nosso curso hoje, ele vai trazer um assunto muito importante e, claro, muito polêmico. Sabemos que várias pessoas na área da beleza têm se destacado muito e crescido muito rapidamente. Mas muitas pessoas têm buscado essa área cada vez mais para completar a sua renda ou até mesmo para fazer a parte essencial da sua vida como profissão principal. E muitas pessoas têm tido medo de entrar na área da beleza porque estão achando essa área muito saturada. Muitas pessoas também estão perguntando. É possível ficar rico com a área da beleza? Com designer de sobrancelhas profissional? Com micropigmentação? Com maquiagem? O que é possível nos dias de hoje? Será que realmente é impossível que nós consigamos, no futuro não muito distante, conquistar a nossa independência financeira e muitas outras coisas que essa profissão maravilhosa possa nos proporcionar? Então, pensando nisso, eu trouxe esse vídeo maravilhoso para vocês hoje que eu tenho certeza que vai sanar muitas de suas dúvidas e tirar aquele medinho de investir um pouco mais do seu tempo e muitas vezes do seu dinheiro também nessa área que só cresce. Sabemos, gente, que a área tem crescido muito. A área da beleza tem sido muito explorada e de cada vez de uma forma diferente. Já que a parte tecnológica tem se expandido muito, a tecnologia e a informação tem crescido demais. Então, tem sido muito fácil alcançar pessoas. Quando nós alcançamos pessoas com algo bom que nós oferecemos, nós temos retorno e, é claro, retorno financeiro também a partir disso. Então, se torna possível transformar, às vezes, um hobby em uma profissão. E graças à internet, graças às nossas redes sociais e todas as formas de comunicação que nós temos na atualidade, é muito fácil encontrar pessoas. Tanto é que vocês me encontraram numa rede social que é conhecida como YouTube. É uma plataforma que é considerada também uma rede social porque tem feedback e tem tudo mais. e tem crescido drasticamente, né? Cresceu muito nos últimos anos, até porque o pessoal está muito em casa, então tem consumido muito o conteúdo da internet. Por exemplo, como que eu comecei a minha profissão? Eu comecei através do Facebook. Eu fiz algumas fotos de divulgação. Às vezes, nem era a minha intenção. Na princípio, não era a minha intenção divulgar o meu trabalho, até porque eu fazia cursos. Eu queria apenas aprender na época. E mesmo estando em aula, mesmo estando fazendo cursos, eu encontrei pessoas querendo os serviços. Porque eu postava foto e as pessoas gostavam bastante. Então, no meu período de aula, eu já alcançava alguém e eu já conseguia atender pessoas fora do curso. Então, eu postava as fotos que eu fazia no curso, nas minhas redes sociais, e as pessoas que não participavam do curso e não sabiam que eu estava em aula, elas contratavam o meu serviço. Então, acabava que eu pagava a minha mensalidade do meu curso com o dinheiro que eu ganhava fora do meu curso. E foi assim por bastante tempo até eu conseguir, então, adquirir bastante experiência e começar a desenvolver trabalhos mais eficientes, desenvolver trabalhos diferentes e comprar materiais melhores. E sim, gente, é muito possível hoje em dia você se tornar um rico, um milionário com uma área da beleza e principalmente da área das sobrancelhas. Até mesmo eu conheci pessoas que ficaram milionárias com a área da micropigmentação. É super possível. Por quê? Porque até a micropigmentação, que é um procedimento de longa duração, até ele precisa de reparos e precisa ser refeito com o tempo. Então, se você precisa refazer esse procedimento, você vai em busca de profissionais qualificados. Muitas vezes nós precisamos fazer a despigmentação, que eu já tenho vídeo aqui no canal sobre isso. Tem pessoas que são especializadas apenas em micropigmentação e outras apenas em despigmentação. Muitas pessoas também da área da estética, da medicina, da enfermagem, têm apostado na área da estética, na parte de remoção, por exemplo, de tatuagens e micropigmentação, que é uma área que tem crescido muito. É aquilo que eu falei para vocês. Tem muita demanda, tem muita procura, tem tudo. Ah, mas está saturado o mercado. Não, ele não está saturado. Até porque nem todo mundo está qualificado adequadamente para o atendimento. Às vezes a pessoa apenas fez um curso, às vezes a pessoa sabe mais ou menos fazer algo, mas não quer dizer que ela seja uma ótima profissional. E às vezes a pessoa que foi em busca daquele serviço sai completamente insatisfeito ou com o tempo vai ficar insatisfeito por causa do resultado. Então ela acaba recorrendo a outro profissional. Então nós temos um leque de oportunidades, porque além de nós podermos fazer os procedimentos, nós também podemos remover procedimentos. Às vezes eu me deparo com situações muito diferentes no meu dia a dia, no meu estúdio. Por exemplo, às vezes vem uma cliente que foi fazer a sobrancelha, ela era acostumada a fazer com a pessoa e a pessoa afinou a sobrancelha demais. Então eu entro com um reparo, eu faço uma rena e vou fazendo um acompanhamento a cada 15, 20 dias, 30 dias, dessa cliente, reaplicando a rena, cuidando para que aqueles fios daquela região cresçam, fazendo o uso de minoxidil para que aquela parte lesionada pela pinça, nós lesionamos praticamente a trama de fios natural. Porque nós vamos arrancar um fio e vamos causar uma inflamação no pulpo capilar. E ali ele não vai nascer de novo. Ele vai demorar a se desenvolver. Então nós entramos com a medicação, que é o minoxidil, às vezes o óleo de rícino, e também a higienização, o design adequado para aquela região. Então nós começamos a desenvolver um trabalho completamente diferente e a cliente tem uma sobrancelha reestruturada em aproximadamente 5 meses, por exemplo. Uma falha gigantesca, ela some. Eu tenho várias fotos no meu Instagram, inclusive, segue no meu Instagram, arroba Rony Andrade e arroba Estúdio Rony Andrade, que lá tem muita coisa importante também. E se você ainda não é inscrito no canal, corre e se inscreve, porque toda semana temos vídeos novos e eu tenho preparado vídeos maravilhosos para vocês com conteúdos diversos, que eu tenho certeza que vocês vão amar muito. E você que não comentou ainda, comenta, gente, para que eu possa preparar conteúdos para os próximos vídeos. E nós vamos ter vídeos de procedimento em breve, que vocês vão ficar muito, muito, muito pasmas com o resultado que a gente vai desenvolver. Eu tenho investido bastante no canal e eu tenho acreditado muito, né, que tem alcançado pessoas e ajudado pessoas. Eu estou aqui para ajudar. Então, é nada mais justo, né, do que vocês comentarem, para que eu possa entender um pouco melhor qual a necessidade de vocês. Nas minhas redes sociais, eu desenvolvo trabalhos diferentes. Por exemplo, no YouTube, eu desenvolvo o trabalho de fazer um procedimento, mostrar como que ele é feito. E eu posso usar esse vídeo, por exemplo, para mostrar para uma cliente, para que eu possa vender um procedimento para ela. Mas também eu posso alcançar pessoas novas, que buscam melhorar os seus conhecimentos, né, fazer um aperfeiçoamento. Então, eu desenvolvo outro trabalho. Numa mesma plataforma, eu consigo desenvolver vários trabalhos. Eu já ter, por exemplo, promovir vídeos meus para que eu pudesse alcançar públicos diferentes na minha região, por exemplo. Diferente do que eu faço no meu Instagram, que eu posto fotos dos procedimentos para que eu possa alcançar clientes em potencial e fazer procedimentos, né. E também nos meus stories, para mostrar como que é o meu dia a dia e tudo mais. Então, nós podemos desenvolver trabalhos maravilhosos, podemos ficar ricos, né, maravilhosos, fazer o cabelo platinado, que a gente sempre sonhou, com a sobrancelha. Isso é super possível. Eu te prometo que se você seguir certinho este curso, não vai ter como você ganhar menos de 3 mil reais por mês. Isso é uma garantia, é uma garantia. Nenhuma aluna minha que se dedica, que trabalha, que se esforça, ganha menos do que isso. Isso é impossível. Também tem uma variação de região para região. Você tem que entender a necessidade do seu público, da sua região. Cada estado tem uma necessidade diferente. Por exemplo, a cidade onde eu moro, atualmente, Rondonópolis, Mato Grosso, nós temos uma... Nós temos uma... Um custo de vida, né, um pouco elevado. Então, eu tenho que cobrar proporcional, né, até porque aqui varia de 30 reais, um design com rena, até, por exemplo, 60. E eu estou aí entre esses dois. A minha faixa de rena hoje, ela está por 50 reais. E o design, 35 reais. Então, quer dizer, então, que se eu fizer 10 sobrancelhas, eu vou ter 350, certo? E é super possível fazer 10 sobrancelhas em um único dia. É super possível. Mesmo com toda essa mudança, né, que nós estamos tendo hoje na nossa vida social, influencia diretamente, né, o impacto, ele é forte, sim, no nosso trabalho, porque nós trabalhamos com beleza. É muito mais fácil vender beleza quando tem festa, quando tem evento, mas não quer dizer que nós vamos parar. Não, jamais. Ninguém fica sem fazer a sobrancelha. Às vezes, a pessoa deixa de fazer uma rena, mas ela faz o design. E é super importante trabalhar com o design perfeito, porque o design, ele é muito mais vendido do que a própria rena, né. A maioria das pessoas, elas buscam mais o design do que a rena. Claro que as minhas clientes já são acostumadas com rena, mas isso aí, se nós formos ver o todo, é muito mais fácil você vender o design até para homens, mulheres. Todo mundo faz o design de sobrancelhas, né. Hoje em dia é algo muito comum e é super importante cuidar dessa área que expõe totalmente aí as nossas expressões faciais. Então, eu acho que esse vídeo, ele vai ajudar bastante vocês a entenderem que é possível, é muito possível. Se a sua região, por exemplo, ela demanda completamente diferente, né, esses serviços da área da beleza, você tem que entender um pouco como que funciona o teu público, a tua região, né. Algumas alunas de curso online ou algo assim, de longe, falam pra mim, ai, Rony, mas aqui na minha cidade um design de sobrancelha é 10 reais. Uma rena é 15, é 20 reais. Em várias regiões do país. É possível cobrar esse valor, né. Então, nós temos que mudar algumas coisinhas, por exemplo. Se você trabalha, se você tem que trabalhar mais para poder ganhar os 50, que nós ganhamos em uma única cliente, se você tem que trabalhar mais, você tem que otimizar o seu tempo e aumentar muito mais a sua divulgação. Você aumenta a sua divulgação nas suas redes sociais com fotos de trabalho, com store no dia a dia, com vídeos, mostrando como que é feito, com perfeição nas fotos, com perfeição nos vídeos, um acabamento impecável, tem uma rede social muito profissional, muito bonita para você mostrar o seu trabalho e a partir dali, você vai focar em melhorar o seu tempo. Quanto tempo eu levo para fazer uma sobrancelha? Eu, Rony, eu posso demorar de 20 até 1 hora. É isso mesmo. Às vezes eu posso demorar 1 hora para fazer uma sobrancelha, gente. Então, eu tenho que cobrar de acordo com o meu tempo. Eu não trabalho com lâmina. Todo mundo que me acompanha sabe que eu não trabalho com gilete. Mas para quem trabalha com gilete, principalmente cobrando um valor baixo, a pessoa pode sim usar gilete. Não é errado. Porém, a cliente vai ter que ir no estúdio mais do que uma vez por mês. Ela vai ter que ir duas, três vezes por mês. Porque a lâmina corta o fio e o fio cresce rapidamente. Eu não sou contra quem usa. Eu sou contra eu usar. Eu não ensino e não uso. Mas quem usa e tem o público para isso, perfeito, gente. O importante é a satisfação do cliente e você trabalhar com muita responsabilidade para o seu acabamento ser impecável e perfeito. Então, sim, é possível sim ficar não somente rico, mas como ficar milionário. Porque recentemente nós recebemos notícias nos jornais de micropigmentadores ficando milionários. E tem crescido demais essa área. E para quem desenvolve o trabalho da Rena, do design da sobrancelha, hoje, o amanhã de vocês é a micropigmentação. Pode ter certeza disso. E é por isso que eu também tenho trazido vídeos de micropigmentação para o canal, para que vocês possam ir conhecendo um pouco mais desse trabalho que é maravilhoso. E que com certeza, no futuro, vocês vão aí poder desenvolver trabalhos maravilhosos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar muito. Um beijo e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho